Chega a 76 o número de casos confirmados de varíola dos macacos no Brasil. Da Capital Federal, repórter Yasmin Costa. No final de semana foi confirmado o primeiro caso de varíola dos macacos aqui na capital do país. É um homem com a faixa etária de 30 a 39 anos e com histórico de viagens internacionais recentes. De acordo com a Secretaria de Saúde aqui do DF, ele está em isolamento domiciliar e é monitorado justamente pelas equipes de vigilância epidemiológica. A Secretaria de Saúde aqui do DF também está aguardando o resultado do exame laboratorial de um outro caso suspeito, um segundo caso. Esse é de um homem na faixa etária de 20 a 29 anos que também está bem e encontra-se isolado. Vamos lembrar, a varíola dos macacos é uma infecção viral rara e a maioria dos pacientes se recupera em algumas semanas depois dos primeiros sintomas. Geralmente são sintomas muito parecidos com os sintomas da gripe e há também um inchaço nos gânglios linfáticos e depois disso progride ali para aquelas erupções cutâneas, as bolhas espalhadas pelo corpo que são muito comuns na varíola dos macacos. Segundo um levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde neste domingo, já são 76 casos confirmados de varíola dos macacos aqui no Brasil, sendo um aqui no DF, um no Rio Grande do Norte, dois em Minas Gerais, dois no Rio Grande do Sul, dois no Ceará, 16 no Rio de Janeiro e a maioria dos casos, 52 no estado de São Paulo. O Ministério segue em contato com todos os estados para monitorar esses casos. De Brasília, Yasmin Costa.